Estimados amigos, salve Maria Imaculada! Essa é a nossa segunda mini-aula sobre a Inquisição. Hoje nós vamos a ver o nascimento do Tribunal do Santo Ofício, as penas aplicadas e o funcionamento desse tribunal. O papel do inquisidor. O nascimento do Tribunal do Santo Ofício teve o objetivo de trazer a dignidade dentro dos julgamentos religiosos. O tribunal era aplicado em cada região, em cada época, e sempre teve o objetivo de ser um tribunal de misericórdia. Muitas vezes você vai ouvir eu falar essa expressão aqui dentro das mini-aulas. Era mesmo, tribunal de misericórdia. E o que acontecia antes do Tribunal do Santo Ofício, antes da Inquisição? Quando uma pessoa era apega, agindo de uma forma estranha, as pessoas mesmo do povoado, da aldeia, iam lá e julgavam que era uma heresia, por conta própria, sem a Igreja Católica, iam lá e já aplicavam punições no sujeito que estava agindo dessa forma. Ou seja, as pessoas estavam agindo por conta própria. Muitas vezes também o poder temporal, o poder secular também estava agindo, pegando esse papel que é da Santa Igreja Católica de falar o que é ou o que não é heresia. E a Santa Madre Igreja Católica, muito preocupada com isso, em 1139, no concílio de Latrão, o Papa Inocêncio II iniciou um processo, ele deu marcha a esse processo, porém demoraria um tempo, um bocado de tempo, até esse processo começar a ser conduzido por inteiro. Enquanto isso, a bagunça herética corria solta em certas regiões da Europa. Vamos lembrar aqui, o catarismo, nessa época, já tomava muitas regiões, e também outras heresias, as regiões. Citamos aqui dois casos, que o pesquisador Rino Camilleri, pesquisador italiano, colocou em suas obras. Primeiro caso, ele cita o monge Henrique, que provocou muitos tumultos e heresias no sul da França. Aquela região lá foi tomada por catarismo por um tempo, foi condenada à prisão, ficou um tempo preso, e depois foi colocada em liberdade, e começou tudo de novo. Um outro exemplo marcante, esse daí, é do padre Arnaldo de Brescia, condenado pelo concílio de Latrão, por se rebelar contra as autoridades católicas, contra a Santa Madre Igreja Católica. E onde isso aconteceu? Atualmente, onde é o norte da Itália, com a região da Suíça. Ele tinha muita influência lá, o desobediente padre Arnaldo, foi preso em 1148, foi solto, e dobrou a aposta. Ele começou a angariar seguidores, fez uma seita naquela região, e começou a provocar bastante, muitos tumultos, desestabilizações na região, gente. É porque, a partir da hora que se introduz uma heresia na região, você desestabiliza toda a vida social das pessoas. Naquela época, você olhar com os olhos do século XII, você verá que o catolicismo não era pleno naquela época, dentro dessa sociedade. E foi aí que Frederico Barbarossa, imperador, na época do Sacro Império, ficou muito, mas muito nervoso com ele, vou colocar assim, e mandou o desobediente e tinhoso padre Arnaldo para a forca. E daí, a Santa Igreja Católica começou a ficar preocupada, porque cada região tinha uma forma, e tinha as pessoas que estavam tomando para si mesmas a justiça. A Igreja Católica queria organizar essa questão, dar oportunidade de uma investigação, de saber se é ou não a heresia. E após o período pleno da paz de Constância, onde a Igreja Católica apara as arestas com o poder temporal, com o Imperador Barbarossa, a Igreja Católica e o poder temporal tinham vezes que tinham certas arestas, isso eu sempre falei aqui no canal, e em 1148 foi que o Papa Lúcio III convocou a Assembleia de Verona. Estava lá o nobre Imperador do Sacro Império e todas as pessoas influentes da Santa Igreja Católica, o poder eclesiástico, a nobreza e o clero, juntas. Então decidiram que iriam começar a fazer o quê? não apenas punir as pessoas em certos locais, como estavam fazendo, que era a questão de enxugar o gelo. Vamos utilizar aqui uma palavra, um ditado popular, enxugar o gelo. O que a Igreja ia começar a fazer, juntamente com o apoio do poder temporal, era ir atrás desses hereges em seus locais. Não esperar que a situação começasse a piorar para ter esses problemas, a desestabilização social, a Igreja começaria a agir. E foi aí que nasce a Inquisição, um ofício de investigação onde é delegado um juiz inquisidor com toda uma questão de método, com manual, com notário, com tradutores, com pessoas, com defesa, com... Enfim. E como é que eram as penas? As penas eram desde atos de contrissão pública, de arrependimento, utilização do São Benito, que era um traje na época, com uma cruz. A pessoa era readmitida pela misericórdia de Cristo Rei na Santa Madre Igreja Católica. também costumavam ser aplicadas penas como ajudar em construções e catedrais, ajudar nas peregrinações, o cárcere também era uma pena aplicada, foi aplicada por certo tempo, e daí era dada a oportunidade da pessoa se arrepender. E para os casos da pessoa não se arrepender, o que que acontecia? A pessoa era entregue para as autoridades locais e, em certas vezes, acabava na fogueira. Era enviada para as autoridades locais e as autoridades locais enviavam ela para a fogueira. Enviados para lá. Mas era dada uma grande quantidade de chances para a pessoa se arrepender, gente. Eu já fiquei sabendo de casos que a pessoa havia se arrependido, depois, novamente, caiu no desleixo e voltou para a heresia, e daí teve uma outra oportunidade, e voltou a fazer de novo, daí foi entregue para as autoridades. A Santa Igreja Católica teve muita paciência, porque as pessoas acabavam falando que se arrependiam, mas não se arrependiam, continuavam fazendo. Daí eram entregues para as mãos das autoridades locais direto. a ver, quando falamos desse tópico da pena da fogueira, temos que olhar para a situação do século XII, gente. Não se pode julgar os tempos da Idade Média com os olhos atuais. Quando o sujeito era entregue à autoridade secular, é que ele mostrava-se que ele continuaria com os seus erros, muitas vezes, não eram apenas as heresias, também crimes que eram cometidos de todas as ordens, a destruição da paz social, por exemplo, as situações da época muito delicadas para o século XII, século XII, século XIII, nessa época. Todavia, como veremos as nossas próximas mini-aulas também, o número de pessoas punidas pela fogueira eram bem menores do que certas pessoas dizem que foram queimadas milhões e milhões de pessoas. Vamos lembrar que na época tínhamos o catarismo também, a heresia cátara era violenta, entre tantas outras coisas sobre o catarismo, falaremos mais dele para a frente, os cátaros acreditavam que o mundo material era mau por ter sido criado por Satã, então, deveria ser destruído. Perseguiam, açoitavam com violência os povos locais, destruíam a paz social, perseguiam crianças grávidas, o catarismo não tinha limite, não tinha, não tinha, os cátaros eram levados para a prisão e muitas vezes até os populares que lá estavam na prisão acabavam matando os cátaros. Aí a inquisição começa a organizar essas penas. E como funcionava? O senhor inquisidor era uma pessoa muito experiente, de confiança dentro do clero. Para ocupar essa função a pessoa tinha que ter muito estudo teológico, ter estudo do direito canônico, direito comum, reputação ilibada, no mínimo 40 anos, que para a época na idade velha, 40 anos, era quase ancião. Estamos falando aqui século XII e século XIII, gente. A reputação ilibada, não ter inimizades pessoais em relação ao imputado também, coisas básicas aqui. O inquisidor chegava no povoado com seus ajudantes e se apresentava às autoridades locais. Chegava inquisidor do santo ofício, por sua santidade o Papa era colocado dessa forma, era apresentado para as autoridades seculares e espirituais lá, os nobres detentores de terras, os bispos da região e automaticamente essas autoridades tinham que se colocar a serviço da inquisição. E era instalado o gabinete do inquisidor. E se eles não colaborarem, chegava lá o inquisidor batia na porta das autoridades e elas começavam a enrolar e não colaboravam, ou a querer jogar um blá 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 alguma coisa do tipo, não tinha jeito, era ajudar a excomunhão, o poder da excomunhão, gente. Naquela época, no século XII, o poder da excomunhão, gente, passava direto. Eu vou falar dessa forma. Tinha outras penas, claro, mas a questão da excomunhão aqui era a pressão total. E como o inquisidor chegava aos hereges? Como ele localizava? A principal forma de chegar ao herege era ouvir em seu gabinete a gente local, as pessoas que moravam no povo alto. os primeiros que eram chamados eram os que já tinham fama de herege, pois em todo povoado tinham pessoas com fama de herege. E eram apresentadas as provas disso, nada era feito, apenas uma pessoa ia lá e falava herege, não era isso, não. Você teve muito disso aí na Nova Inglaterra, lá, com a questão que a pessoa ia lá, acusava a bruxa, daí iam lá e já faziam alguma coisa. Mas não, eram recolhidas as provas, recolhidos os testemunhos, anexando as provas aos testemunhos, você já tinha o caso. O inquisidor queria passar a limpo, é se isso procedia ou não da questão da inquisição, ou se era invenção das pessoas, ou se era conto da região, que há vários e vários motivos, né? E se a pessoa não se apresentasse perante o tribunal do santo ofício, o que acontecia, é, era declarada com os tumás e condenada às penas previstas, começava com a excomunhão, e se dentro de um ano o sujeito não aparece, não dá as caras por lá, aí sim era interpretado que ele estaria escondendo algo, um ano, gente, olha só, e já era aplicada a pena, e daí saiu em captura dele e já era entregue para as autoridades seculares. Todavia poucos casos acabavam na fogueira, muitas pessoas se arrependeram, inclusive de última hora, e nem todas as sentenças de fogueira eram executadas segundo os documentos, até que o próprio Rino Camilleri constatou, dentro dessas pesquisas, através daquele livro que eu falei da nossa primeira miniaula, o L'Inquisitione, a prática muitas vezes não coincidia com a teoria, vocês podem observar, lembramos que nós estamos no século XII, século XIII, para nós que estamos em tempos modernos, muitas vezes é difícil entender essa época, muitas vezes as pessoas cometem anacronismo histórico, olham os tempos anteriores com o olhar dessa época que nós estamos não, para nós em nossa época o juiz é aquele que diz a lei, e não aquele que faz a lei, quem faz a lei em nossos tempos é, aqui no Brasil, Congresso Nacional, Câmara e Senado, com toda a questão do rito, dos dois locais, e o nosso sistema é outro, nossa época é outra, já na época do antigo regime, vamos colocar aí, se podia ajustar a norma, todavia eram exceções, pois o inquisidor deveria seguir a risca as normas papais, senão ele mesmo poderia estar incorrendo em erro e poderia ser punido, também se tinha uma pressão em cima do inquisidor, então o juiz deveria estar acompanhado por um notário, por intérpretes, por tradutores, porque muitos herétipos tinham livros em outras línguas, línguas não-românicas, e precisava de tradutor para essas línguas, precisava também matemáticos, astrônomos, especialistas e outras religiões, por exemplo, hebraica, muçulmana, lembrando aqui que a inquisição só tinha jurisdição sobre os cristãos, no começo da inquisição, já no século XII, e para auxiliar o inquisidor se tinham manuais escritos por inquisidores experientes, os mais famosos, o Raimundo de Penhaforte, o Bernardo Gui, que eu falei na primeira mini-aula, e o Nicolau Emirati, os manuais continham as técnicas e sugestões para reconhecer muitos tipos de heresia, gente, o manual do Nicolau Emirati já era mais recente, pegada de século XV, mas esses anteriores também funcionavam, a Santa Igreja Católica guardava todos, até hoje você tem nos arquivos o Vaticano, para todo mundo ver, e esses manuais eram para reconhecer as heresias e para neutralizar as armadilhas verbais colocadas pelos heréges, porque os heréges eles tentavam sair, faziam aquele efeito bexiga-muxa, apertavam de um lado e ia para o outro, certos heréges tentavam confundir os inquisidores, enrolavam, não indo direto ao assunto, e claro, usando palavras de duplo sentido, respondendo questões com outras questões, você vai ver que teve falas de certos heréges que fizeram isso, aí os heréges não mantinham sua palavra, pois quando juravam dizer a verdade perante inquisidores, estavam jurando perante Cristo Rei, perante a Santa Madre Igreja Católica, e tentavam fazer as manipulações, estavam correndo também em negar a validade do julgamento, a sua vez solapando a base do mundo no medievo, o que seria a base do mundo no medievo? Quem assistiu as nossas mini-aulas sobre a Idade Média, sabem que o homem medieval tinha a sua palavra como eixo principal, o medievo era a oralidade, era muita oralidade no medievo, a palavra tinha muito valor, por exemplo, a palavra de um pacto feudal, o vassalo e o senhor feudal era feito um rito, um rito religioso inclusive, coisa que não se tem mais, não se tem mais palavra nos tempos modernos, por isso que é muito difícil as pessoas entenderem também aquela época, porque a palavra de um homem não se voltava atrás, era uma coisa assim, estampada, e para vocês verem como que foi a decadência do próprio mundo moderno, enfim, Rino Camilleri ele narra um exemplo simples de um herege tentando mentir para o tribunal do santo ofício, o inquisidor perguntava, tu crês que Deus seja o nitrino? Aí, o herege poderia responder a pergunta com outra pergunta para o inquisidor, poderia perguntar o seguinte, em que credes tu, inquisidor? o que você acredita o senhor inquisidor? O inquisidor falava, cremos que seja o nitrino, o herege falava, também creio, ele não falava, Deus o nitrino, não, ele usava as palavras saindo pela boca do inquisidor, ou seja, creio no que tu crês, querendo, claro, fugir disso tudo, porém, os inquisidores já estavam treinados e não caíam mais nessa, a sentença vinha da confissão do acusado declarado convicto, isto é, preso pelas provas, atrelado aos atos, às provas, bem como aos testemunhos, era todo um conjunto aí, por que a confissão? Por que se tinha que fazer uma confissão? Pela questão da natureza religiosa do rito, inclusive no mundo do medievo, e pelo mesmo motivo que era também a diferença aí que você não poderia estar acompanhado por um advogado, por que não? Pois imagine um advogado sustentando o contraditório da causa herética, por isso mesmo já seria considerado um herege, não existiria sentido. No entanto, o acusado sim poderia pedir ajuda a um defensor que pudesse ajudá-lo a provar a sua inocência. O inquisidor mesmo tinha uma lista de pessoas que o réu poderia recorrer, o que fazia daí o papel da divulgada. Mas era um defensor e tal defesa era gratuita, gente. Isso é, se o réu não tivesse disposição de pagar isso aí, dá na mesma. inquisidor ia lá, dava lista para ele, ele escolhia a pessoa que poderia ajudar. Os ritos da inquisição tinham como base o direito romano. E a sua vez era muito conhecido pelos eclesiásticos, no caso o juiz investigava com seus próprios meios as provas mesmo na ausência de uma querela em partes. E muitas coisas usadas pela inquisição naquela época foram utilizadas pelos tribunais até hoje. Júri popular, defesa gratuita, justiça gratuita, citação judicial, gente, onde o sujeito já era avisado que estava sendo investigado a fim de que ele pudesse preparar a sua defesa. Ou seja, algo muito bem organizado. O julgamento poderia durar anos, sim, e as sentenças eram lidas publicamente, eram os chamados atos de fé solenes, cerimoniais, durante o povo ficava observando isso daí, durante esta questão das sentenças, e se o réu era culpado ou inocente, por que se fazia cerimônia? Pois como eu falei, no mundo do medievo era consagrado, tudo era consagrado à Santa Madre Igreja Católica e a Cristo Rei. O catolicismo ainda estava no meio da gente. Mesma coisa na investidura de vassalos e senhor feudal, como explicam nas mini-aulas da Idade Média. O réu, se considerado inocente, tinha o direito de recuperar sua boa imagem perante a comunidade. Era um direito para ele, o herége arrependido verdadeiramente era imposto um hábito a ele, o São Benito, como eu até cheguei a mencionar. Todavia, os que não se arrependiam caíam nos braços do poder secular. Mas, e se o sujeito recaísse na heresia? A condição de relapso era também encaminhada para o poder secular. Porque aí, a pessoa estava mentindo, estava faltando com a sua palavra. Isso você tinha também dentro dos longos capítulos dos manuais. E aí, o reconciliado tinha um fiador. O fiador assumia a responsabilidade moral sobre o seu arrependimento. Para vocês terem uma ideia, o poder da palavra no mundo medievo era tão forte, se o sujeito não encontrasse alguém que pudesse jurar por ele, queria dizer o seguinte, a palavra do sujeito, do réu, não valia nada, pois ele não era digno de confiança entre os seus. Seguramente ele era um mentiroso, um párea. Então, as pessoas condenadas poderiam ter uma nova chance também, antes de serem entregues, até para o poder secular, os familiares, amigos, tentavam convencer as pessoas a fazerem isso. Isso era uma obra de misericórdia. O acusado não sabia os nomes das testemunhas, também era sigiloso para defendê-las e eventuais represálias. Se o sujeito se puser violento, poderia chamar os seus para retalhar a testemunha. No século XII, a pobreza era grande e não era raro o inquisidor chegar em um lugar e não encontrar ninguém para colaborar. E o colaborador do inquisidor não recebia nada. E um fato curioso que poucos dizem, a inquisição não era uma instituição financeiramente que se sustentava. Era deficitária. Diferentemente que muitos dizem que a inquisição deixou a igreja rica. Outra mentira. Quem ficava com os bens eram as autoridades seculares, autoridades locais, os nobres, príncipes, anexavam muitas vezes as propriedades das pessoas. Os bispos muitas vezes não pegavam nada. E para finalizar a mini aula aqui, a nossa mini aula, o acusado tinha o direito também de recorrer à sua santidade o Papa. Sim! O bispo de Roma. Aí o inquisidor ia para Roma ou enviava alguém para lá recorrer ao Papa e seu Santo Padre perdoasse, ele estaria livre. A inquisição funcionava dentro do princípio do inaudito. Mesmo naquela época, o princípio da igualdade de todos perante o tribunal sacro, das territorialidades também, dos territórios, a distinção da administração, já era naquela época que se tinha isso. Já era uma instituição moderno que serviu para o direito nos tempos atuais. Quando falamos abrir o inquérito, por exemplo, já vem do nome da inquisição. E se temos isso hoje, se temos esse modelo inclusive de investigação do direito até hoje, nós devemos muito para Santa Madre Igreja Católica. Tá bom? Se você gostou dessa mini-aula, se inscreve no canal, assista a primeira mini-aula também. Tá bom? Um forte abraço, fiquem com Deus. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, reze bastante. Não percam a terceira mini-aula que falaremos muito mais coisas a respeito da inquisição. Tá bom? Forte abraço, até breve. Tchau. Tchau. Tchau.